Meus pensamentos, conforme eu viajo, vou pra onde Deus quiser No vídeo fake, Deus me livrava do meu consciente e do meu natural Tô lindo agora, o lugar hoje mesmo, quero uma rede imprensosa pra deitar Em minha porta, a sinfonia de fardais, cantando para a majestade e o sabia A majestade eu sabia Tô indo agora, tomar banho de cascata, quero a lembrar nas matas, sujo só o seu Deus Aqui eu vejo, plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô lindo agora, o lugar hoje mesmo, quero uma rede imprensosa pra deitar Em minha porta, a sinfonia de fardais, cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia Essa viagem dentro de mim foi linda, mudar a realidade, presumo de meu Deus É que meu eu, este tão desconhecido, jamais serei perigo, este mundo sonhou Tô lindo agora, o lugar hoje mesmo, quero uma rede imprensosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de fardais, cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia Amém Amém